É nordestino, chefe coringa, ou meu pai não, vem Papo do reino, hoje tem festinha pro tari e muito mais Eu e ela na cama, tipo artes marciais Que ela faz de jeito que nenhuma outra faz Cara de santinha, mas foda pra caralho Cara de santinha, mas foda pra caralho Eu tô gemendo é melhor coisa Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tu querendo, é piroca que tu querendo É piroca que tu querendo, é piroca que tu querendo É piroca que tá entrando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tu querendo, é piroca que tá entrando Uma ameaça foi detectada Hoje tem festinha pro tari e muito mais Eu e ela na cama, tipo artes marciais Que ela faz de jeito que nenhuma outra faz Cara de santinha, mas foda pra caralho Cara de santinha, mas foda pra caralho Eu tô gemendo é melhor coisa Vai sentando, vai sentando, vai sentando Deus da mantinha, mas foda pra caralho Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tu querendo, é piroca que tu querendo É piroca que tô querendo ser a piroca que tá entrando Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai calucento, vai calucento, vai calucento Vai calucento, vai calucento, vai calucento Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É piroca que tô querendo ser a piroca que tá entrando Malícia no print Uma ameaça foi detectada Um, 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 um